Olá pessoal, a gente está aqui. É um prazer receber o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Ele estava me avisando que greca, só os paulistas é que falam. É greca porque é italiano, uma figura simpaticíssima e, enfim, uma responsabilidade, né prefeito? Porque Curitiba já é pioneira em urbanismo, a gente sabe que tem essa questão de ter saído na frente em vários aspectos na questão de urbanismo. E quando a gente vem aqui para esse tema de mobilidade elétrica sustentável, qual é o desafio agora de Curitiba? Quais são os seus planos? Bom, o grande desafio é cumprir um plano de clima, que foi definido por lei pela minha Câmara Municipal, com proposta minha, que é um plano de trabalhar na descarbonização em 30% a 40% em 2030 e descarbonização plena em 2050. Nós temos uma rede de 1.500 ônibus urbanos e mais uns mil ônibus metropolitanos em volta de Curitiba. A nossa ideia é integrar tudo isso e, ao mesmo tempo, trabalhar tudo isso em direção à eletromobilidade. É um projeto muito estimulado pelo grupo C40, que é o grupo das cidades pela descarbonização contra o aquecimento global. Cidades como Paris, Londres, Los Angeles, Buenos Aires, São Paulo e Curitiba também. Sim, nós conversamos com o representante aqui do C40. Fiquei muito entusiasmada com o projeto deles, porque surgiu aí Bill Clinton, Bloomberg, enfim, mundial. Eles, inclusive, nos ajudam. Por exemplo, eu fiz uma pirâmide solar em Curitiba com 8.600 paixões fotovoltaicos em cima de um aterro sanitário e o primeiro milhão, que foi o que pagou o plano desse projeto para ver se ele era viável, foi o C40 que nos deu. Depois, nós colocamos outros 25 milhões e, hoje, a pirâmide solar de Curitiba é uma realidade. Hoje, ela já faz a prefeitura de Curitiba economizar 30% de todo o nosso gasto com eletricidade em 7 mil equipamentos. Mas eu estou fazendo também telhados solares em todos os terminais de transporte. E estou propondo, no plano do meu vice-prefeito, que vai concorrer à prefeitura, eu estou propondo uma coave solar, casas populares com painéis fotovoltaicos. É nosso entendimento de que não tem volta, porque não tem planeta B. E que o que não se faz não existe. Então, nós temos que sair fazendo. E, para fazer, é preciso ter vontade. Esse evento me entusiasmou, porque é um pessoal muito jovem, muitos moços, muitas caras novas, e muitas mentes brilhantes, e todos muito preocupados em salvar o mundo, salvar o nosso planeta, dessa armadilha que combina capitalismo e volúpia de ganância, de dinheiro, com poder político não esclarecido. A nossa ideia é o contrário. A nossa ideia é que surja um mundo pela sustentabilidade, e que a injustiça climática não atinja ninguém. Porque, tenha certeza, vai atingir, por primeiro, sempre os mais pobres. O bom exemplo é o que aconteceu na nossa querida cidade de Porto Alegre, em todas as cidades gaúchas. Agora, antes do episódio de Porto Alegre, lá no Sul, nós tivemos seca. Tivemos quatro anos de seca. Tanto que isso provocou um outro projeto meu, que já está em curso, que é uma reserva hídrica de futuro. É acervar as águas do Rio Iguaçu, para fazer um lago de 43 bilhões de litros d'água, para que nunca mais a cidade de Curitiba padeça o que nós padecemos na pandemia, que era ter falta de água, quando o povo precisava lavar as mãos, e a higiene era imperiosa. Perfeito. Eu adorei o que o senhor falou, de que não temos um planeta B. Marte está muito longe ainda, né, prefeito? Então, é isso mesmo. Temos que trabalhar. E parabéns por todas essas intenções. E por se dispor também a trocar com, como você disse, com mentes jovens, e fazer essa troca geracional. Parabéns mesmo. Foi um prazer. Uma grande alegria e sempre a lembrança de que o que não se faz não existe. E as coisas de sustentabilidade em Curitiba, na sua grande parte, ou já foram feitas ou estão começando a ser feitas. Perfeito. Obrigada. Pronto. Gostou? Obrigado, obrigado.